Fala pessoal, beleza? Maravilha? Estamos aqui fazendo review de alguns produtos nossos Tá certo? E vamos falar agora desse camado aqui Deixa eu tirar ele aqui do saco Esse camado aqui é o gancho número 4 Gancho 4 de 8mm De bitola, que seria Essa espessura dele aqui 8mm Ele tem 2.3mm De largura das argolas Que é o fechamento aqui Como se eu chover aqui agora Está um pouco de barulho, mas Eu acho que dá para fazer Então esse é o gancho 4S4 Que é muito utilizado em redes Para balanços Essas coisas Esse camarado ele pesa aproximadamente 70.6 gramas É vendido desse camarado O kit é o par Desse gancho S aqui Topzera mesmo A gente envia aí para todo o Brasil Link na descrição E é isso aí É bem resistente aqui Ele aguenta acho que 150kg Tranquilamente aqui Ele aguenta De peso Com balanço de teto Saco de pancada Esse tipo de situação Ele é bem fechadinho aqui Para não escapar mesmo Depois que a gente vê aqui dentro Ele não escapa com facilidade A medida aqui dentro Como eu falei É 2,5 2,5 cm Então é um espaço razoável Para passar uma corda Coisa do tipo O link na descrição O link na descrição Obrigado.